Bom, vamos conversar com o advogado, o doutor Fabrício de Oliveira Santos. Doutor Fabrício, o seu cliente, o ex-prefeito patrocínio por dois mandatos, Júlio César Elias Cardoso, foi preso na data de ontem. Quando, onde, como e por que ocorreu essa prisão? Meu cliente, Júlio Elias, Júlio Elias Cardoso, foi preso na data de ontem por conta que, há cerca de 60 dias, houve um processo investigativo acerca de um processo licitatório que ocorreu quando ele prefeito, em data 2005-2008. Ele foi chamado pela culta promotora de justiça, a doutora Sandra, e a qual intimava a Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, dar esclarecimentos acerca dessas irregularidades. O Júlio vem passando por um problema de saúde, ele está com câncer no pulmão, no intestino, e nem em física, nem em condição psicológica de se locomover, e deixou de ir em Belo Horizonte prestar esses esclarecimentos e não o justificou. Diante desse fato, o desembargador Marcílio Eustarque da Silva determinou a prisão preventiva do mesmo. Determinada a prisão preventiva, ontem, quatro delegados da Polícia Civil de Belo Horizonte vieram cumprir o mandato de prisão, cumpriram, preenderam o Júlio, levaram-no para o fórum desta comarca, onde estava presente, juntamente com a promotora, os quatro delegados de polícia. Ele foi ouvido em tempo e atento, sendo que respondeu a todas as perguntas feitas pela doutora Sandra, a qual, dentro de 24 horas, tinha o prazo de repassar essas informações para Belo Horizonte. Essa questão da prisão se deve à questão de qual processo licitatório especificamente? Foi o processo de licitação urbano que ocorreu no ano 2005, 2008, quando ele era prefeito. Notada irregularidades, ele foi chamado para prestar esclarecimentos. Agora, o Júlio como prefeito, como pessoa pública, é uma pena, mas responde por atos de terceiros. É uma pessoa que não teria como controlar se houve irregularidade ou não. Ele não é conhecedor de licitação. E, pelo que foi dito, houve irregularidades. E o que ele sabia, ele em tempo foi lá e prestou os esclarecimentos. Devido ao problema de sua doença, como o senhor mesmo citou aí, irá ser pedido o relaxamento da prisão? Com certeza. Amanhã, meio-dia, estamos em Belo Horizonte. Já estamos protocolando o pedido da revogação da prisão, atentando ao mérito da questão, que, embora ele não tenha ido a Belo Horizonte para prestar os esclarecimentos, ontem preso, ele prestou os esclarecimentos. Então, assim, não há motivo de mérito para ele ficar preso. Ou, no Outro Norte, nós temos que atentar ao problema de saúde. É uma questão até humanitária. Ó, a pessoa está com câncer, não está bem de saúde e está numa cadeia. Hoje, eu fui à penitenciária fazer uma pergunta se existem médicos e enfermeiros 24 horas. Não existem médicos e enfermeiros 24 horas na penitenciária para cuidar do estado de saúde que o Júlio Lia se encontra. Se tornou o Brasil sendo passado a limpo, os réus geralmente estão tendo a oportunidade da delação premiada. Nesse caso específico do Júlio, houve isso? Eu não usaria a palavra delação premiada, mas eu usaria a palavra esclarecimentos. Pois ele foi convocado em Belo Horizonte a prestar esclarecimentos, não delatar crimes. Então, eu não usaria essa palavra delação premiada, eu usaria esclarecimentos. E ontem ele esclareceu tudo o que foi perguntado na presença da doutora Sandra, promotora de justiça e de quatro delegados de polícia. Obrigado.